Seu nome completo? Jennifer Marcelli, da Conceição Lani. Você é de onde? Anápolis. Anápolis? Jennifer, explica pra gente como que funciona a quadrilha que você atua. É o seguinte, a gente fica passeando na rua, na cidade, dentro da cidade, e passa um caminhão. Se for do gosto do véi, ele me põe na série da cidade e eu pego carona com ele. Quem que é o véi? O véi é o patrão. Como é que é o nome dele? Não sei o que falar, porque ele não fala. Tá, e aí você... Só o véi. E ele coloca você? Ele coloca eu na saída de cidade, assim, ou entrada, e eu entro, peço carona, o cara para, eu entro, e aí eles marcam com o carro o lugar que eu tenho que parar. Tipo, ele marca mais patente e eu tenho que parar na primeira entrada à direita. Mais ou menos isso. E você ganha quanto por isso? Dois mil. Por cada caminhão? Por cada caminhão. Você, Ana, desde a época que você está com o tal do véi, você já praticou quantos roubos? Faz uns três por mês e eu estou em cinco meses. Já estão mais de quinze, então? Mais ou menos isso aí. Mais ou menos quinze roubos já? Já. Em qual região você mais atua? Por aqui, entre Mato Grosso e Arragarça e já, como é? Jussara. Jussara. Então você sai lá de Anápolis com ele e ele traz você para cá para fazer isso. É. E o seu marido? E o seu marido também trabalha com isso? Trabalha. Na quadrilha? Sim. Qual que é a função dele? Ele é mateiro, fica com o cara no mato. Ele é mateiro? Sim. E ele aborda o caminhão ou não? Aborda. Não. O caminhão para e eu desço e ele sobe. Ele sobe? Ele sobe. É ele que sobe com a arma? Ele e o motorista. Então o motorista também participa na hora? Sim. Quem sobe com a arma é seu marido? É.